a minha câmera minha aqui, Splatoon, lançamento graficamente, achei até bacana o gráfico dele aqui no Nintendo Switch, você pode ver os detalhes gráficos, é bem bacana aqui a Tia Camera Man, pode escolher o botão da pele pra ver se escurecer mais, tem uma monstra aqui, cor dos olhos e o estilo de cabelo vou deixar, tem mais variação aqui, eu curti o começo aqui, o primeiro, aqui é uma trança seria uma parte de polvo, aqui é sobrancelha, bora lá, o tipo de calça, pode ficar rasgadinha, beleza e o nosso passarinho aqui, o guruzinho, vou colocar ali, Cyberpunk, beleza agora aqui uns tutoriais iniciais, tudo bem, aqui você usa o giroscópio do Switch, né o giroscópio, mirando o carinha, ele retorna, soltou a manivela, bora lá, com o padrão bem no início da gameplay, vamos pegar a nossa arma de tinta tem que virar o videogame, que não conhece, opa, ainda é muito longe, né mano você dá aquela carinha básica, tem que molhar pra pintar, né, pra subir o gráfico eu achei bem mais bacana do que as outras versões, achei bem bacaninha mesmo o celular acabou na bateria, na gravação e bora lá é um gameplayzinho de demonstração, né, nada, consigo atravessar aqui a grade vou juntar aqui um intervalo sem dó opa, tem que pintar também em cima chegando aqui na linha do trem, final de tutorial, gameplay bem curtinha do começo do game, diretamente do videogame do Nintendo Switch cara, ficou bem bacana a questão da animação do jogo, eu gostei muito, mano chegando aqui na cidadezinha bem bacana mesmo, dá um grau aí cheio de detalhes, muito cheio de detalhes e é isso aí, quem gostou, dá o like e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí